Ouçam o que disse Jesus ao profeta e papa Pedro II de Santa Catarina, Brasil. O Respeito, 17 de novembro do ano 2005. Problema não existe quando uma pessoa se entrega a Jesus sacramentado. E na hora em que se recebe das mãos de um sacerdote que faz tudo pelo mais certo, Jesus presente está. Ele veio pela primeira vez para resgatar as boas almas só para Ele. Então, confiem nele. Ninguém morre antes do tempo. A morte não tem domínio enquanto a luz do Espírito Santo está com esta pessoa que crê sem ver. E quem ama, mesmo sendo pouco amado, tudo suporta, tudo espera e para tudo tem paciência. Sintomas estes, quem os tem, já é um santo em vida aqui na Terra. A piedade é um dos fatores maiores para se viver na vida eterna. Mas é preciso olhar bem que Deus gosta da humildade da pessoa. O pior de todos que um ser continua tendo é o orgulho, a inveja e o ciúme. Esta pessoa não sabe viver, e sim, vive para odiar. Até por um pouco de calor que sente em seu corpo, já chega para xingar a Jesus. E para dar uma resposta a Ele, um não diz, aceitarei dentro do que é meu andar coberto. Esta pessoa só não é cega porque Deus é misericordioso. Mas mesmo tendo as duas vistas, não consegue ver Deus em sua frente, achando que o Espírito Santo nesta hora não olha por este lado. As mãos que vêm abençoando toda a natureza, ela recai sobre todos aqueles que vêm desprezando os mandamentos que os grandes profetas escreveram. Para tudo tem um limite, e este é o fim dos tempos. A jaula que prende uma fera perigosa tem que ser de grande resistência. Para o inimigo de Jesus sacramentado, o Santo Rosário será a prisão mais forte que existe. Mas não adianta com ele estar, se esta pessoa não sabe nem se comportar na hora da recitação. Muitos o rezam sem o seu traje certo. Por um palanque em lugar duvidoso, só pode esperar um desmoronamento, por não ter sido feito com segurança. Assim são as pessoas que usam os seus braços e suas mãos para pegarem no Santo Rosário. Não olhando primeiro, se o seu corpo pode receber as graças que vem pedindo. Isto quer dizer, um dito por um não dito. São palavras vazias que não trazem segurança para si ou para a pessoa pela qual se reza. Mas quando morre, os que ficam, põem a roupa certa no cadáver. E junto, a maior parte põe um rosário no pescoço. Nesta hora, não significa mais nada. Porque se não soube dar o respeito em vida, muito menos dará na morte. E os que ficam, continuam do mesmo jeito. Sem dar o mínimo de respeito. Nas suas orações, jamais alcançarão as graças que pedem. Provérbio este que se diz, Não durmo sem pedir as bênçãos ao Criador, mas não consigo honrar pelo que me pede, o respeito. O autor dessas palavras é a luz que não consegues enxergar. Jesus